Escola de Inglês Online, JFC. Aulas ao vivo, online, personalizadas, facilitando a sua vida. São cinco professores em videoconferências com aulas práticas com metodologia avançada, buscando atender as mais diferentes necessidades. Fluência da língua inglesa para abrir portas do mercado. Certificado ao final do curso, oferecendo cursos também a alunos da UNOESC. JFC, Escola de Inglês. Curso de Inglês do seu jeito.